Aumenta o número de motoristas flagrados bêbados ao volante. Em 2015, o índice foi 50% maior que no ano anterior. A adolescente grava conversas que comprovam os abusos sexuais cometidos pelo pai. A garota de 17 anos era violentada desde os 14. A poluição causada pelo pó preto, representantes de associações de moradores se reuniram hoje na Polícia Federal. Enterrado bioquímico assassinado com golpes de chave de roda, ele foi vítima de roubo. Divulgados novos valores do pedágio da terceira ponte e da rodovia do Sol, o aumento já vale a partir de segunda. Confusão na vizinhança por causa de galinhas. O vídeo foi enviado para o WhatsApp do TN e nós vamos conferir. Dona Lindaura não aguenta mais conviver com o mau cheiro. Já a dona da alva diz que vai limpar o quintal. Jovem é preso depois de estuprar adolescente e roubar dinheiro da família da vítima. Novo modelo de nota fiscal eletrônica promete reduzir a sonegação no estado. E todos os detalhes do Carnaval de Vitória que começa hoje. No Sambão, tudo preparado para receber os foliões. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O número de motoristas bêbados flagrados dirigindo aumentou em 50%. Uma estatística que vem acompanhada de mortes e de dor. Minha avó, o que você pedisse para ela, ela parava na hora. Ela não era uma avó, ela era uma mãe, na verdade. O que você pedisse para ela, estava pronto para ajudar. O choro do mecânico é pela perda da avó. Dona Alice Marques de Souza, de 75 anos, morreu após ser atropelada por um motociclista não habilitado e bêbado. Beber e de conduzir é crime. Dona Alice era muito querida no bairro em que morava e na igreja que frequentava. A falta que ela faz por aqui foi substituída pela revolta. Ela ajudou muita gente aí, ajudava, ela ajudava. Você acordava de manhã, ela estava aqui varrendo a rua. Coisa que nem vizinha, nem faz. A gente sabe que não vai ficar muito tempo preso, daqui a pouco ele vai pagar uma fiança, vai ficar em liberdade e a família vai ficar presa naquele sentimento de impunidade. Acidentes de trânsito matam cerca de 50 mil pessoas no Brasil todos os anos. E não são poucos os casos em que esses acidentes são provocados por motoristas bêbados. Aqui no estado, o número de motoristas embriagados flagrados no ano passado aumentou em cerca de 50% com relação ao ano anterior. O número de autuações por embriaguez subiu de 5.528 em 2014 para 8.033 no ano passado. Os dados do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar apontam para a falta de conscientização dos motoristas que insistem em dirigir após ter ingerido bebida alcoólica. Os cidadãos ainda não se conscientizaram devidamente, embora tenha havido uma ampla divulgação nos meios de comunicação para que as pessoas, o cidadão se conscientize quando for dirigir. Entretanto, a gente observa que essa conscientização ainda não é aquela esperada, aquela devida. Além disso, a polícia acredita que a mudança de estratégia com relação às abordagens seja o motivo do aumento dos flagrantes. Nós temos nossos policiais trabalhando na orla, nas praias. Nós temos também policiamento velado nas imediações, nas adjacências de estabelecimentos comerciais que comercializam, que vendem bebida alcoólica. Então, esse trabalho diversificado, itinerante, tem ajudado muito o Batalhão de Trânsito no seu trabalho. Enquanto os números de flagrantes de embriaguez ao volante crescem ano após ano, inúmeras famílias continuam convivendo com a dor da perda causada pela irresponsabilidade alheia. Está difícil. Enquanto não mudar as leis, minha filha, estamos no buraco, sem saída. Um juiz, que às vezes vai operar, pelo menos vendo a reportagem, o sofrimento da família, tenta fazer a justiça, a justiça de verdade. Porque senão, toda vez vai ficar acontecendo isso aí com um monte de gente. Pois é, fim de semana está aí. Se você vai para o carnaval, para a festa, curtir um barzinho com amigos, não pense duas vezes. Vá de táxi, de ônibus, jamais dirija depois de beber. Há poluição causada pelo pó preto na Grande Vitória. Hoje, representantes de associações de moradores se reuniram na Polícia Federal. Moradores continuam cobrando e acompanhando de perto os trabalhos no combate ao pó preto. Na tarde desta sexta-feira, estiveram na sede da Polícia Federal. Eu que moro em Jardim Cambori, eu sofro diariamente com isso e conheço muitas pessoas que têm sérios problemas de saúde derivados desse pó preto. O objetivo hoje aqui é mostrar à Polícia Federal que nós vamos fazer uma parceria, nós vamos apoiar a decisão, todas as decisões que a Polícia Federal vir tomando da maneira que foi tomada. E daí para frente, nós vamos partir para outras iniciativas. As atividades envolvendo o carvão e o minério de ferro foram interrompidas no último dia 21 de janeiro pela Polícia Federal. Na segunda-feira, a interdição foi suspensa com a condição da Vale regularizar as atividades em 60 dias. Neste período, a Polícia Federal tem acesso livre às instalações da empresa. O delegado esclareceu que já não é preciso realizar coleta de provas diariamente. Quando saiu a decisão, a gente iniciou a fiscalização diária como o juiz tinha pedido. A partir do momento que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região suspendeu a decisão, a gente parou de fiscalizar diariamente. Mas o nosso NEPOM, que é o nosso Núcleo de Polícia Marítima, ele faz o serviço na área ali, não de fiscalização da Vale, mas se ele passar ali por perto, ele também está fazendo fiscalização. Dados divulgados pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente revelaram que os níveis de pó preto em bairros da capital estão acima do limite permitido pela lei. Para os moradores, no período em que as atividades do porto ficaram interrompidas, a diminuição do pó preto nas casas foi visível. Foi demonstrado que já houve melhoria com a parada. Então, quer dizer, o problema está na própria empresa, no complexo de tubarão em todo. A Vale disse que vai cumprir todas as determinações da justiça. Um pastor foi acusado de violentar a própria filha. Os abusos aconteciam há três anos. A adolescente gravou conversas de celular que comprovam o caso. Em depoimento à polícia, o pastor, de 37 anos, confessa o crime. Na versão do pastor, os abusos eram cometidos na tentativa de verificar a virgindade da filha, que estava namorando há alguns meses. Eu estava namorando com a menina há seis meses, aí eu fiquei assim pensando, eu falei, poxa, menina, me tirou a virgindade, como que eu vou casar a menina? Aí eu continuava fazendo o que? A adolescente de 17 anos vinha sendo abusada desde os 14. De acordo com a vítima, a partir do ano passado, as carícias viraram estupros propriamente ditos, que eram cometidos com frequência. Ela reagiu aos abusos, mas em razão da força física superior do pai, ela não tinha condições de evitar esses abusos. Em razão dessa superioridade física, ela era obrigada a praticar esses abusos com o pai. No último dia 9, após ter sido estuprada mais uma vez, a adolescente resolveu dar um basta na situação. Ela fugiu de casa e procurou abrigo na casa de uma amiga, que a incentivou a denunciar o pai. A adolescente registrou a ligação em que o pai pede que ela volte para casa. Durante a conversa, surge então a prova de que os estupros relatados pela adolescente realmente aconteciam, e sem qualquer tipo de prevenção. O pastor, que também atuou como taxista, foi preso na noite de ontem, logo após o culto que ministrou em uma igreja de Cariacica, uma das duas congregações lideradas por ele. Essa pessoa, ao ministrar uma igreja, ao estar à frente de uma igreja, ele, na verdade, deveria orientar as pessoas, orientar os cidadãos que vão ali em seu momento de fé, em seu momento espiritual, muito respeitoso. Então, nós lamentamos de forma profunda que esses abusos tenham ocorrido. Mas, por outro lado também, a resposta que a polícia civil deu foi uma resposta rápida, eficaz, em menos de 20 dias nós conseguimos provas suficientes para a prisão desse pastor. Temos gravações telefônicas, temos laudos que comprovam e temos a própria confissão dele, hoje também, que ele confessa espontaneamente. Que absurdo, hein? Pastor já foi encaminhado ao presídio. Prepare o bolso. A partir de segunda-feira, os pedágios da terceira ponte e da rodovia do Sol vão ficar mais caros. Na terceira ponte, os veículos de passeio vão pagar R$ 0,95. Na rodovia do Sol, a tarifa passa de R$ 7,20 para R$ 8,50. As tarifas não sofriam reajuste desde 2013. Uma briga por causa de uma criação de galinhas. A vizinha fez as imagens e mandou para o WhatsApp do TN. A gente acionou a Tainá Lopes, que foi conferir por que esse quintal galinheiro está incomodando tanto. Nós recebemos esse vídeo de um amigo do TN. As imagens são do quintal da vizinha de Dona Lindaura. Fomos lá para conferir a situação de perto. No local, há muitas galinhas e o mau cheiro incomoda. Tem dia que eu preciso de almoçar, talvez nem almoço, porque o cheiro é horrível. A gente tem que fechar a báscula, fechar a porta da cozinha, fechar a porta da sala, para a gente viver dentro da casa. Um calor igual esse? A gente mata de 10 baratas para lá, todo dia. Elas voam de lá para cá, rato. Um dia desse jogaram um rato dentro de um saco e jogou um rato vivo do lado de cá. Eu peguei o rato e sorteio ele e meti o pau nele. Como aqui no Tribuna Notícias, a gente dá espaço para todos. Fomos até a casa da Dalva, dona do terreno, em busca de explicações. Dalva disse que criar galinhas é a profissão dela e que o terreno está sujo desse jeito porque estava chovendo nos últimos dias e não foi possível fazer a limpeza. A senhora tem o costume de fazer a limpeza de terreno? Tem, minha filha. Só que tem um tempo que está limpe as madeiras, entendeu? Mas não, como está sempre a limpeza. Os lixos já colocam. Agora está bagunçado, precisa de chuva, você vê que choveu muito, ainda não dá para limpar, entendeu? Depois está assim. Mas vai passar por outra limpeza do terreno? Vai, se Deus quiser. Em nome de Jesus. A gente pode voltar aqui que vai estar tudo organizadinho. Vai. Os vizinhos afirmam que acionaram a Prefeitura de Cariacica porque, segundo eles, a sujeira é constante. Mas a Prefeitura não teria ido ao local para resolver a situação. A menina da saúde, do posto de saúde, veio aqui, filmou, falou comigo ontem que a Dengue tem isso filmado. A Dengue, hein? A saúde pública, ela ligou para lá, mandou a filmadora, o que ela filmou aqui, eles nem solução deram a ela. Eu respeito o meu vizinho e o meu vizinho tem que respeitar. Eu vivo com paz e amor. É isso aí, né? A Prefeitura informou que uma equipe vai ser enviada ao local na segunda-feira. A dona Dalva deve ser notificada para limpar o quintal. Denúncias sobre esse tipo de caso podem ser feitas pelo telefone 3534-5113. É, daqui a pouco começam hoje os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. A repórter Mariana Rodrigues foi conferir de perto os preparativos lá no Sambão do Povo. Aqui no Sambão do Povo já está quase tudo pronto. Olha só, os carros alegóricos estão posicionados na ordem em que vão desfilar. É, galera, daqui a algumas horas começa o Carnaval de Vitória. Hoje desfilam as escolas do Grupo A. A primeira escola a pisar na passarela do samba é a Chegou o que faltava. Depois se apresentam Imperatriz do Forte, Independentes de São Torquato, Chega Mais, Andaraí, Tradição Serrana, Novo Império e Rosas de Ouro. Só lembrando que o trânsito aqui no entorno do Sambão sofreu algumas mudanças. Portanto, a orientação é que o folião venha para cá de táxi ou de ônibus. A Secretaria Municipal de Trânsito montou um esquema especial para evitar tumultos. Disponibilizou ônibus extras e criou dois pontos provisórios aqui na região. Outra coisa, gente, todo mundo sabe que pular carnaval aí dá muita fome e sede também, né? Então, tem algumas regrinhas em relação à comida. Nas arquibancadas e nas mesas de pista, por exemplo, cada folião só pode trazer duas garrafas de plástico de 600ml com bebida e dois lanchinhos aí, mas tem que colocar num recipiente descartável. É proibido trazer garrafas de vidro. Agora, olha só, se a fome apertar muito, o que não falta aqui é barraquinha. Tem várias opções de comida e bebida, só dar um pulinho aqui fora e se alimentar. O importante é curtir, aproveitar. Então, bora se arrumar aí, termina de se arrumar e vem pra cá. Mariana Rodrigues para o Tribuna Notícias, segunda edição. É, e ainda há ingressos para hoje e amanhã. Além das lotéricas, são vendidos na Central do Samba, no estacionamento do Teatro Carmélia. Hoje, 40 reais e amanhã, 70 reais a inteira. Jovem é preso por violentar adolescente no norte do estado. Evandro Batista, de 18 anos, invadiu armado a casa de uma família no bairro Salvador, em Sooretama, e violentou sexualmente uma garota de 13 anos. Depois do abuso, ele ainda roubou celulares e dinheiro das vítimas. O suspeito foi detido dias depois do crime. Ele já foi encaminhado ao presídio de Viana. Novo sistema de nota fiscal no estado promete agilidade no combate à soregação. O anúncio do novo modelo de nota fiscal foi feito durante uma reunião entre o governador, empresários capixabas e auditores fiscais. Um dos objetivos do projeto é aumentar a segurança fiscal. O principal projeto, na verdade, é você simplificar, agilizar e, vamos dizer, dar garantias daquelas operações, daquelas vendas que estão efetivamente sendo registradas através de nota fiscal eletrônica. São muitas as vantagens do novo sistema. Redução da sonegação, economia de papel e agilidade na emissão da nota. A Receita fará um acompanhamento em tempo real de todas as operações comerciais realizadas. Hoje estamos vivendo um momento histórico aqui no estado do Espírito Santo e, mais uma vez, estamos saindo da frente perante os demais estados. A simplificação, a modernidade, a tecnologia, com certeza isso vai contribuir em muito, não somente em termos objetivos, mas também em termos de arrecadação para o estado. Na prática, para o consumidor vai funcionar da seguinte forma. Quando você vier até uma loja de roupas, por exemplo, para comprar alguma peça, em vez de levar aquele papelzinho do cupom fiscal para casa, você vai ter acesso à nota através do site da Secretaria Estadual da Fazenda. Agora, quem preferir, pode pedir ao comerciante para imprimir a nota. Para adotar a nota fiscal eletrônica, o comerciante deve entrar em contato com a Secretaria Estadual da Fazenda. Quem tiver alguma dúvida, pode acessar o site da Receita, que lá tem todas as informações detalhadas. É só clicar no ícone da nota eletrônica. O site é cefas.es.gov.br. E a seguir, polícia prende suspeitos de matar bioquímico com chave de roda. A gente já volta. Já estão na cadeia os suspeitos de matar um bioquímico no norte do estado. Robson Carlos Júnior, de 48 anos, foi encontrado morto em Guriri, São Mateus. Ele é de Barra de São Francisco e estava com parentes numa casa de praia. Ele saiu para dar uma volta e desapareceu. Foi encontrado morto com golpes de chave de roda. Quem indicou o local do crime foi o autor do homicídio, Kaique Santana do Nascimento, de 22 anos. Ele estava com o carro da vítima. Kaique confessou que matou o bioquímico com a ajuda de dois adolescentes. O corpo de Robson foi enterrado hoje em Barra de São Francisco. E a gente fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.